Olá família Odessete Flash, sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Peço a benção de todos e que Pai Oxalá possa abençoar a vida de todos vocês Tendo muita Axé, prosperidade, caminhos abertos, muita paz, amor e harmonia O vídeo de hoje será um vlog de recebidos do Axé Vou mostrar tudo o que eu cumpri, tudo o que já chegou, tenho certeza que vocês vão amar Me ajudem a assistir esse vídeo até o final Deixe o like de vocês, comente bastante, sugestões, feedback, elogios, críticas Comente bastante e se você não é inscrito no canal, espero que você se inscreva E faça parte aqui da família Aldeia Sete Flash E vamos lá para o vídeo Então gente, vamos começar os trabalhos Começando pela essa caixa enorme, estou super ansioso para ver como que é Vocês já devem imaginar o que é, né, pela capa do vídeo Então a gente estava super ansioso, eu estou abrindo aqui junto com vocês E assim, estou mega animado, esperei bastante Demorou quase dois meses para ficar pronto e chegar até a minha casa E assim, eu amei o resultado, amei, amei de verdade Bom gente, eu estou narrando o vídeo, essa parte, porque Hoje os vizinhos estão fazendo festa, estão tendo som Aí para não dar direitos autorais no meu vídeo, preferi fazer ele narrando Então gente, isso daí é a casinha de Exu Finalmente chegou a tão sonhada a caixinha de Exu Foi que eu vi o trabalho de uma loja e super amei essa loja Vou deixar aqui na descrição do vídeo o arroba da loja Vi lá o trabalho deles, amei Cada trabalho lindo, uma boa recomendação, trabalho bem feito Então entrei em contato A atendente, a vendedora super atenciosa, super simpática, solícita Conversamos, ela fez do jeitinho que eu queria E assim gente, ficou maravilhoso, ficou perfeito cada detalhe Agora estou tirando o plástico bolha, veio super embalado Bem protegido para não ter arranhões, nada do tipo Para não danificar a peça E olhem gente, essa beleza Olha, muito bem pintado Olha esse estúdio de dente cruzado na porta Foi do jeitinho que eu queria gente, olha isso, olha que lindo Aí vem com uma portinha, ali a minha cachorra tentando atrapalhar Que tudo que eu compro, que eu vejo, ela quer ver também junto, né Que ela é a rainha de tudo, ela também quer ver tudo Ela dando aquele carinho nela, que adora carinho esse cachorro Isso aí que estou pegando agora são as prateleiras A prateleira de baixo, né E o que fica na base E a prateleira de cima Lembrando que a de cima ela é removível Eu posso usar ou não Aí mais um pouquinho de carinho na minha cachorrinha Para quem quer saber o nome dela, é Luna Aí tirando, também veio super embalado Um plástico bolha para não arranhar Tudo muito bonito Eu optei por essa cor vermelha Que é a muita cara dos meus estilos, né Que é a padilha e o estil tiriri Essa é a parte de baixo, olha, é a base Essa é a parte de baixo Tudo no metal, tá, gente Olha só, gente, que perfeição Aí eu coloquei agora a prateleira de baixo Estou ajeitando Ficou certinho, ó E agora eu vou pegar para colocar a prateleira de cima Lembrando que essa é de cima, gente É opcional, pode usar ou não Eu optei por estar usando Nesse início, né Posso ser que futuramente eu tire Posso ser que eu use Posso ser que não use Mas tá aí Olha, eu vou mostrar para vocês Como que é a parte de fora, de novo Ó, excelente cruzado Mais um carinho da minha cachorrinha Ela adora um carinho, gente Olha isso, muito manhosa Também, e ela quer ver tudo E é assim, ó Do lado de fora Ó, na parte de dentro A prateleira de baixo A de cima Ela é removida Posso usar ou não ela Eu optei por deixar Quem quiser saber as medidas dela Vou deixar também na descrição do vídeo A medida E o nome da loja Que fez ela para mim Ah, tem esses furinhos Para respirar, né Como vai colocar a vela Colocar alguma coisa Tem que ter o respiro Olha isso Tudo muito bem pintado Invernizado Olha isso Gente, muito lindo Pessoal, aí é para colocar o cadeado Muito lindo, gente Aí agora vamos abrir As outras encomendas Que também Chegaram durante a semana O que será, hein O que que você acha que é? Então, isso aí É o copo de vela Como eu vou colocar Na casinha de estuvela Quando a casinha de estu Assim, daquele tamanho É sempre bom A gente utilizar a vela De sete dias De vinte e quatro horas Mas aquela tem aquele formatinho E não usar palito Para não correr risco de incêndios Então a gente coloca O copo de vela Para ter uma proteção a mais E a gente utiliza aquelas velas Posso também utilizar a palito ali dentro? Também pode Não tem problema nenhum Mas é mais recomendável Aquelas velas de sete dias De três dias De vinte e quatro horas Que tem aquele formato E ali é o vermelho É da padilha E o preto é do tiririm Agora eu vou abrir uma outra encomenda Que será? Que será? Ah! São os tridentes Do Exu E da Pombogira Logo logo Mostro para vocês de pertinho E como sempre Minha cachorrinha ali A parte de tudo Que ela gosta de fiscalizar tudo O outro lado O tridente de Exu E é de Pombogira Lembrando que é opcional Colocar esses tridentes Na casinha Agora eu vou abrir A outra embalagem Essa da caixinha preta E ela de novo Fiscalizando Que ela é a rainha de tudo Corta, corta, corta Corta, corta, corta E que isso? Ah, é a taça da Pombogira É a taça que vai ficar na quartinha Lembrando É a taça que vai ficar na casinha de Exu Lembrando que ela tem uma taça dela Que fica no terreiro Essa é uma outra taça que eu comprei Para deixar especialmente só para a casinha E aí o copo de Exu Também é a mesma coisa Na casinha ele tem um copo Que é a casinha que fica na minha casa E no terreiro Ele tem um copo dele também Que ele bebe lá Agora outro encomendo Gente, é muita coisa que chegou É o recebido de pago O que será? O que será? Olha, a gente também vê Super, ultra, mega embalado Esse não vem com plástico bolha Em volta Mas vem aqui esse papel Super resistente Macio Bastante papel E o plástico bolha Vem mais enrolado na imagem Para ter uma camada amarra de proteção Olha isso Essa aí, gente É a imagem do Exu Tiriri Lembrando que tem a versão dele em pé Que é essa daí E tem a versão dele também Arreado no chão Então assim Vai muito de acordo com o seu Exu indica Eu tenho as duas imagens Tanto ele arreado Quanto ele em pé E esse outro aqui, gente Que eu estou mostrando É a imagem da minha padilha Da minha pombogira Ela está nesse saco Porque eu comprei na loja física Os outros foram encomendas Feitas pela internet Por isso que chegou na caixa Aí a padilha Eu comprei numa lojinha física Lá em Madureira E agora, né O que vocês já viram no vídeo anterior Que são A quartinha de Exu e Pombogira Que eu mesmo fiz No caso, eu mesmo que pintei Eu que fiz a arte Inspirada em uma menina do TikTok Que agora, de cabeça, não lembro o nome dela Mas também vou deixar na descrição do vídeo Mas está aí A quartinha Da Pombogira E do Exu Que eu pintei Invernizei Tanto por dentro Tanto por fora Para ter uma durabilidade melhor Quem não assistiu Vou deixar no link Aqui no card E na descrição do vídeo O link Sergou direto Lá para o vídeo Onde eu pinto O Alguidá e a quartinha E assim a gente está As coisas do Exu A quartinha O Alguidá O copo A imagem dele está logo ali atrás O tridente dele Que eu falei para vocês E o copo de vela Que é muito importante Ter o copo de vela Para evitar incêndios Olha gente Muito bem feito Muito bem O acabamento perfeito Isso aí da Pombogira Da Padilha O Alguidá A quartinha A Taça Ali o copo de vela O tridente dela também E a imagem Da minha Pombogira Que linda né gente E esse gente Foi o recebido de Axé Alguns foi eu que fiz mesmo Como vocês podem ter acompanhado Os vídeos anteriores Foi eu que pintei As quartinhas O Alguidá Também chegou aí A casinha de Exu Comprei as imagens De Exu e de Pombogira Comprei algumas ferramentas Comprei alguns tridentes Eu espero que vocês possam Ter gostado Do vídeo Não esqueça De deixar o like De vocês Comentarem aqui bastante O que vocês acharam Se tem alguma dúvida Sugestões Podem comentarem bastante E se você não é inscrito No canal Abala o botãozinho vermelho Aperta em inscrever-se Para fazer parte Da família Aldeia Sete Flechas O vídeo vai ficando Por aqui Um beijo Até os próximos vídeos Axé Tchau 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 Tchau